Os investidores de fundos imobiliários têm, no mínimo, duas alegrias durante o mês, que é o dia do anúncio e o dia do pagamento do rendimento. E o investidor que possui MXRF11 na sua carteira terá muitas alegrias durante esse mês. Dia do anúncio, um belíssimo dividendo. E o dia do pagamento, com certeza, ele pode reinvestir e fazer a sua bola de neve crescer no longo prazo. O MXRF11, que anunciou um mega dividendo, que na cotação atual de fechamento que eu gravei esse vídeo, representa mais de 1%. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de nada mais ainda menos MXRF11, o maior fundo imobiliário em número de cotista e um dos maiores queridinhos dos investidores. E deixa nos comentários se você possui MXRF na sua carteira e quanto você irá receber. E sem delongas, vamos para a prática. E além de te falar esse rendimento, vou te mostrar o preço teto e o quanto iremos receber do MXRF11. Código MXRF11, cotação que eu gravo esse vídeo, R$10,15, nos últimos 12 meses, você pagou um rendimento de R$11,97. É importante destacar que esse rendimento, até o momento, é isento de imposto de renda. Imagine que uma mata receber renda todos os meses isenta de imposto de renda, que você pode reinvestir ou utilizar para o que você quiser. Esse valor cai na sua conta corrente do dividendo mensal, você pode retirar para a sua conta e gastar como você queira. Ou até mesmo reinvestir esse valor para fazer a sua bola de neve crescer no longo prazo. Pois, tenho certeza que você já ouviu falar que dinheiro gera dinheiro e isso é verdade. Hoje ele se encontra com um PVP de 1, ou seja, não está com ágio e nem deságio frente ao seu valor patrimonial. Uma belíssima liquidez diária de R$5,4 milhões. E a liquidez diária é basicamente a facilidade a qual você consegue transformar um ativo em dinheiro. Imagine que você tenha uma casa. Caso você queira vender, dificilmente amanhã, semana que vem, daqui a um mês, você terá esse dinheiro dessa casa nas suas mãos. Já em fundos imobiliários, ações, a gente sempre busca comprar ativos com boa liquidez. É o caso do MXRF11, que possui diariamente uma média de R$5,4 milhões. Com certeza, se você quiser comprar R$10 mil, R$100 mil, essa ordem será absorvida tranquilamente, pois R$5,4 milhões, uma média diária, com certeza, é muito dinheiro. E além de pagar esse belíssimo rendimento, ele está com uma valorização positiva nesses últimos 12 meses de 25,75%. E o que o MXRF11 tem no seu portfólio no momento atual? Basicamente, a maior parte do seu portfólio está alocado em CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Basicamente, são dívidas lastreadas em imóveis. 74%, 6% em permutas financeiras, 3% em caixa e 17% em cota de outros fundos imobiliários. Sim, ele tem fundos na sua carteira. E como ele ganha dinheiro com outros fundos imobiliários, com os rendimentos mensais, já que os fundos são obrigados a pagar semestralmente, mas eles fazem esses pagamentos mensalmente. Se o MXRF tem fundos imobiliários no seu portfólio, todos os meses ele recebe rendimentos e repassa aos seus cotistas, ou até mesmo o ganho de capital. São duas estratégias. Primeira, a renda. E a segunda, ganho de capital. Basicamente, imagine que ele compre uma cota por 100 e venda por 110, 120. Esse ganho de capital, esses 10 ou 20 reais que ele ganhou ao comprar por 100 e vender por 110 ou 120, ele distribui aos seus cotistas. Ou seja, são duas estratégias para ganhar dinheiro com fundos imobiliários. E é importante que você saiba o que é data com, data de pagamento, pois muita gente me pergunta, Bombeiro, como eu faço para receber dividendos do MXRF11 ou de cada fundo imobiliário? Cada ativo possui uma data com diferente. A data com é basicamente a data que você precisa dormir com as cotas em carteira para garantir o rendimento no mês seguinte, que será o pagamento. No MXRF11, a sua data com é sempre o último dia útil de cada mês. Se você comprar a cota e segurar ela até o último dia útil do mês e dormir com ela na sua carteira, você já garante o direito ao pagamento que eu vou te mostrar na prática, que será um belíssimo rendimento. A data base, que é a data com, é o dia 31 de 1. Quem finalizou o dia 31 de 1 com as cotas na carteira já garantiu o direito a receber esses R$0,11 no dia 14 de 2 de 2023. A cotação que eu gravo esse vídeo é R$10,15. E esses R$0,11 nessa cotação representam um yield de 1,08%. O MXRF voltando a pagar rendimentos acima de 1%. Agora imagine que você tenha R$10 mil. De acordo com a cotação de 10 e 15, você conseguiria acumular 985 cotas, o que iria te gerar R$108,35, um excelente rendimento. Agora imagine R$50 mil. Com a cotação atual, conseguiríamos acumular 4.926 cotas, iria nos gerar um rendimento de R$541,86. Já com R$100 mil, conseguiríamos acumular 9.852 cotas, iria nos gerar R$1.083,72. Já aqui na nossa carteira, que não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira para te mostrar por trás de uma gestão de um portfólio de longo prazo. Primeiramente, vamos falar da nossa macro alocação, que é a meta que determinamos em cada classe de ativo. Em ações, notem que determinamos 65%. Ou seja, a nossa macro alocação é 65% em ações e 30% em fundos imobiliários. Hoje os fundos imobiliários estão com o peso de R$28,92. E de acordo com essa meta macro alocação que estipulamos, a nossa carteira já nos mostra que para rebalancear esse portfólio, de acordo com a meta que determinamos, precisaríamos aportar R$489,98 em fundos imobiliários. Da mesma forma, temos uma meta de 5% em renda fixa, ela se encontra em R$4,86. Precisaríamos aportar R$64,13 para rebalancear esse portfólio. E depois da macro, temos a micro alocação, que é a porcentagem que determinamos em cada ativo. Basicamente, no MXRF11, determinamos 5%. Hoje o peso é R$4,81. E a nossa carteira pediria um aporte de R$84,07 para alcançar essa meta que determinamos em MXRF11. Hoje possuímos uma quantidade de 215 cotas. 215 cotas irá nos gerar um total de R$23,65. E vamos lançar esse valor na aba dividência. Pois vocês irão notar na prática a diferença da nossa rentabilidade. 0,10 com a rentabilidade dos rendimentos. Em 2023, até o momento, já recebemos um total de R$243,01 de ações e um total de R$44,40 de fundos imobiliários. E vamos abrir aqui a aba fundos imobiliários para lançar esse rendimento do MXRF11. Já temos aqui um total de R$23,70 do VGHF11. E ao lançar esses R$23,65 que posteriormente irá cair no nosso portfólio passamos a ter um total de R$68,05 recebidos em 2023. Na rentabilidade de ações e fundos imobiliários esses dividendos já estão fazendo a diferença pois a nossa rentabilidade é de 6,67 em ações com dividendos 7,53. Já em fundos imobiliários, hoje a nossa carteira está caindo 0,96 e com os rendimentos ela está caindo somente 0,45%. E por isso, te mostrando por trás de uma gestão de portfólio que os dividendos no início da carteira já estão fazendo a diferença. E abrindo a classe de fundos imobiliários vai ficar mais evidente isso pois MXRF11, rentabilidade 0,10 com rendimentos 1,19%. E eu tenho certeza que você já ouviu falar do método Basin e do método de Graham. A gente calcula o preço teto de ações. Já em fundos imobiliários, temos o preço teto pelo prêmio de risco que eu utilizo em fundos imobiliários de tijolos e o preço teto de fundos imobiliários pelos dividendos que é basicamente a estratégia do Décio e Basin. Mas ao invés de a gente utilizar o mínimo de 6%, a gente coloca o que esperamos desse ativo de acordo com seus riscos e se ele tem boas perspectivas, colocamos o código MXRF11 dividendos projetados. Ou a gente pode utilizar os dividendos dos últimos 12 meses dividendo projetivo ou até mesmo a média dos últimos 5 anos. Em fundos imobiliários, eu gosto de utilizar o rendimento dos últimos 12 meses. E o yield estimado é uma das coisas mais importantes. Método Basin, ele comprava ações que pagavam no mínimo 6%. Essa é a estratégia dele. E agora em fundos imobiliários, o que a gente pode colocar? 6, 10, 11, 12? Aí depende de você, das suas premissas. Você tem que colocar o que você espera receber desse fundo imobiliário de acordo com seus riscos, as suas perspectivas futuras. No caso do MXRF11, eu sempre gosto de utilizar um yield estimado de 11,5. De acordo com essa estratégia, preço teto 10,52, ele se encontraria 3,63 abaixo desse preço teto com uma margem de segurança de 3,76 e um yield projetado na cotação atual de 11,93%. E lembrando que essas estratégias, método Basin, Graham, preço teto, fundos imobiliários pelos dividendos, a fórmula do Basin ajustada pelo yield estimado de 11,5 não representa a recomendação de compra ou venda. E você tem MXRF11 na sua carteira? Quanto você irá receber de acordo com esse belíssimo rendimento que eu acabou de anunciar e já estou trazendo? Por isso, peço a sua inscrição para continuar trazendo novos vídeos. O seu like, para você não custa nada, mas para mim, para a senhora bombeiro e para a bombeirinha investidora fará a total diferença. Lembrando que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não representa a recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!